A energia elétrica já acabou quando você mais precisava dela? Hoje eu estou aqui, no sítio, e a rede elétrica rural daqui não é das mais confiáveis. Às vezes a energia cai e fica horas até a concessionária religar. E o que acontece se você precisar trabalhar fazendo um home office? Ou melhor, nesse caso seria um roça office. Hoje eu vou te falar como esse gerador elétrico tá me salvando e consegue carregar diversos dispositivos eletrônicos, ter uma tomada para usar para o que você quiser e pode funcionar por horas, tudo dentro dessa simples caixinha. Fala amantes da engenharia, eu sei que a ideia de levar energia elétrica para qualquer lugar não é uma ideia nova, mas se você já teve que lidar com a falta de energia elétrica, talvez entenda o quão importante a eletricidade é para todos nós. Enquanto estamos em nossas casas, alimentadas pela concessionária de energia elétrica da nossa cidade, nós só damos conta do quanto ela faz falta quando a luz acaba. Mas para pessoas que vivem em lugares remotos e de difícil acesso, conviver com a falta de energia talvez seja algo mais comum do que imaginamos. E com isso vem a ideia, como podemos levar essa energia elétrica com a gente para onde quisermos, sem se preocupar para onde vamos. Se você usa um powerbank como esses daqui para carregar celular, sabe o como ele já ajuda a carregar nossos celulares e alguns gadgets. Mas e quando precisamos fazer algo que só funciona com corrente alternada, ou seja, uma tomada? Você pode pensar logo em um gerador a gasolina ou diesel, onde você precisa levar para onde quiser. Mas a questão é que para você utilizar esse tipo de gerador, você também vai precisar de combustível, e querendo ou não, a quantidade de combustível vai estar ligada diretamente com o quanto de energia e o tempo que você vai utilizar esse gerador. Mas com o avanço das baterias e dos processos de carregamento rápido, não conseguiríamos ter um gerador de energia só que com baterias? Pois é, esse avanço aumentou bastante e acredite, já temos esse tipo de gerador que funciona a baterias, e é sobre esse tipo de equipamento que eu vou falar. Esse aqui é o gerador da marca Blute, modelo EB3A, e basicamente ele é um gerador de energia, só que ele possui algumas funções e configurações que ampliam demais sua forma de usá-lo. A gente sabe que as baterias estão em um processo de evolução já há alguns anos, e hoje já conseguimos pensar exatamente em um gerador só que funcionando bem com baterias. Mas calma que não é qualquer bateria. A bateria que esse tipo de gerador usa é uma bateria de fosfato de lítio-ferro, também conhecida como LIFE-POA4, que é um pouco diferente da bateria de lítio que conhecemos. Esse tipo de bateria é o tipo ideal para aplicações que precisam de alta potência. Por exemplo, se compararmos o tipo de bateria que esse dispositivo usa com uma bateria de chumbo ácido e até mesmo uma bateria de lítio comum, ela possui uma eficiência de carga e descarga muito maior, além de ter uma vida útil e capacidade de ciclos muito maiores. Com isso, aliado a uma série de controladores e inversores, essa caixinha, que é do tamanho de uma bateria de carro comum, já consegue fornecer até 600 watts de potência, tendo tanto conexões para dispositivos em corrente contínua como corrente alternável. Por exemplo, se você quiser carregar seu celular com um cabo USB, você pode. Se quiser carregar seu celular por indução, também pode. Se quiser carregar seu carregador rápido por USB-C, também tem como. E ainda você tem uma saída de 12 volts veicular e mais duas saídas P4 de 12 volts para conectar alguns dispositivos eletrônicos, como lâmpadas portáteis. Só que a grande diferença está exatamente aqui. Uma saída de tomada de 120 volts de corrente alternada para ligar dispositivos de até 600 watts de potência. E é isso aqui que faz toda a diferença nessa caixinha. Isso quer dizer que se você vier para o meio do mato e precisar ligar seu notebook, como eu estou fazendo agora, você consegue. Mas não é só um notebook. Mas se você precisar ligar uma geladeira pequena, um liquidificador e até uma furadeira, você também consegue. Ou seja, você literalmente tem um gerador de energia extremamente pequeno e portátil que você pode levar para onde quiser. Ele é ideal para aquelas pessoas que gostam de acampar e até mesmo pegar a estrada em um motorhome, porque o fato de ser pequeno facilita a mobilidade e até mesmo em uma emergência. Pensa comigo, acabou a luz da sua casa e você quer continuar usando uma tomada para ligar algum equipamento ou salvar os alimentos dentro de uma geladeira pequena, é só usar ele. Para falar um pouco do equipamento, ele ainda tem uma luz de emergência para você iluminar onde você precisar e um visor que mostra a potência de entrada, que é o quanto você está usando para carregá-lo, a porcentagem da bateria e ainda a potência de saída, que é a potência real que você está usando dele. E detalhe, tudo que você está vendo neste visor, você ainda consegue monitorar ele pelo seu celular via Bluetooth. Com o aplicativo, você consegue ter as informações em tempo real do quanto você está usando do aparelho, como também do quanto está utilizando para carregá-lo. Só que aí você me pergunta, mas Igor, você vai precisar carregá-lo quando a bateria acabar, certo? Correto, assim como toda bateria, quando ela acabar, a energia também acaba e você vai precisar carregá-lo. Mas aí como que eu vou fazer para carregar esse aparelho se eu não tenho acesso à energia e preciso exatamente dessa energia? E o pulo do gato está exatamente aqui. Esse equipamento possui uma entrada de 120 volts para que você possa carregá-lo em uma tomada comum da sua casa. Então se você tiver uma possibilidade de carregá-lo por uma tomada, beleza, você consegue. Só que aí vem o diferencial disso aqui. Está vendo essa conexão aqui? Ela é exatamente para uma entrada de um painel solar. E o melhor é que essa empresa também fornece um painel solar portátil para você levar para onde quiser também. Esse aqui é o painel solar portátil PV120 e ele consegue fornecer uma potência máxima de 120 watts. A vantagem aqui é a praticidade, ou seja, você literalmente abre e coloca onde você quiser, na posição que quiser, é claro, apontando sempre para o sol. E a questão é que você consegue carregar o dispositivo ao mesmo tempo que utiliza ele. Ou seja, você pode deixar o painel solar em uma posição, plugar ele no dispositivo e aí você não precisa se preocupar em carregar a bateria em uma tomada. E a vantagem está exatamente nisso, pois além de ser portátil, você consegue carregá-lo de graça. E só para você saber, todo o processo de roteiro, gravação e edição desse vídeo utilizou a energia única e exclusivamente desse gerador, que eu carreguei usando o painel portátil. Tá, mas aí você quer saber como você consegue um desses? Calma que eu vou deixar um link desses itens na descrição e comentário fixado do vídeo para você que se interessou por eles. Ah, mas se você ficou curioso e quer entender mais detalhes sobre ele, entra lá também, porque eu tenho certeza que se você não vive sem eletricidade assim como eu, vale muito a pena ter um desses em casa. E é claro, para te dar aquela força, a gente também conseguiu um cupom de desconto, então se for comprar, aproveita e pegue esse cupom que está em algum lugar aqui na tela e também no comentário fixado e descrição do vídeo. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse gerador portátil à bateria? Já pensou em alguma utilização para ele? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você imaginou usando ele. E se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar que nosso conteúdo te ajuda de alguma forma, considere se tornar membro e nos ajude a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e seja lembrado em nossos vídeos. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar também, e que vale a pena dar uma olhada para conhecer mais o nosso conteúdo. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. E aí